Diovinco, vambora pro jogo. Começando no campo de ataque. Diovinco, se aproxima da área, manda pro gol. Acaba pegando mal. Diovinco teve uma passagem importante pelo futebol dos Estados Unidos. Jogando em Toronto. Muito pra pensar. E vem Al-Hilal, linda jogada pela linha de fundo, passe atrás. Tentativa no último lance do Kirbin. Para a defesa do Cárdenas. Intensidade tem a ver com isso. Circulação de bola, facilidade pra você executar movimentos. Jogadores de alto nível conseguem fazer isso. Mais dois jogadores, né? O Gonzalez e o Mesa. Chute de longe. Tentativa do Zaldivar. Desculpas o Zaldivar pela iniciativa. A gente percebeu o Zaldivar um pouco mais pelo lado direito nos primeiros minutos. Fica com mais posse de bola, mas até agora, sem muito sucesso. E aí, é de longe. Pra defesa. A aplicação do Gonzalez. Toque de cabeça. GOOOOOOOL! 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 Carlos Eduardo do Capitão! Diário Infantino acompanhando o presidente da FIFA. Jogada do Aulilau pelo lado... Gutierrez. Lançamento na área. Tentativa do toque de cabeça. O Muayuf saiu mal. Toque no meio. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Montenegro! Arturo Gonzalez! Toque no meio do Arturo. Vamos rever a jogada por inteiro. Encara a marcação do Yangs. Zaldivar dentro da área. No meio. A bola sobrou. GOOOOOOOL! Do Montenegro! MESSA! Mais uma jogada que começou no lado esquerdo. O Montenegro vira o jogo na decisão do... Mandar o Aulali. Passa atrás. Carlos Eduardo no meio. GOMIS! De cabeça! GOOOOOOOL! Do Alilau! GOMIS! Acabou de entrar o francês. Mais uma vez o lance. GOMIS autorizado. GOMIS! GOOOOOOOL! Boleiro. Oportunidade para o Montenegro. Chute para o GOOOOOOOL! Jonathan Gonzado. Jovinco na bola. GOOOOOOOL! O time da Arábia Saudita. Autorizado. Medina na cobrança. Medina empata. Carlos Eduardo na cobrança o Brasileiro, Carlos Eduardo, Cardenal! Carlos Eduardo vai lá e perde o pênalti, bateu muito mal. Autorizado Funes Mori, Funes Mori! Na cobrança. Young na cobrança. Young! Vazquez na cobrança. Vasquez. Cobrou pra fora! Vamos pra última cobrança. Cano na cobrança. Pegou o Cardenas! Pro goleiro Cardenas. Cardenas. Na cobrança. Cardenas! Cap? Let's, Deal is uh! Yay, yay, yeay, yeay! Last ocho, but, but, bub spontaneous forodさ! Great! Let's goleira i Lo월 Roger